Loucura, 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 quero mandar um abraço pessoal, meu amigo Leonardo Costa, da banda oficial, olha o mundo, tudo se normalizar, você já pode contratar, Leonardo Costa, ó, ele é top, é fashion, é um pagodinho especial, no sexto tiro, conte com ele que eu conto com você, um beijo do palhaço, tchau!